Estamos palestrando sobre altas habilidades e superdotação, tentando definir um pouco o que são essas pessoas, como identificá-las e que trabalho desenvolver, principalmente situando as atividades dos NAAS e principalmente o daqui com essas pessoas. E aqui é muito bom para poder, digamos que, uma propaganda, como eu falei, que pode espalhar esse nosso órgão, que estimula as crianças com as habilidades, que elas sempre precisam de um acompanhamento, apesar de elas já terem um determinado avanço intelectual. E viemos aqui comemorar essa data, junto com a sociedade em geral, os professores da rede estadual, municipal, federal, particular, os pais, os responsáveis, todas as pessoas que fazem parte da comunidade, o núcleo de altas habilidades.